No Tag Games, de volta e gurizada dessa vez, vamos para a final da Copa Pest Team BR É isso aí, na partida anterior ele jogou contra o Xamã Games, que era a semifinal da Copa E a gente conseguiu a vitória aqui dentro de casa por 3x1 E depois empatamos lá no canal dele, no resultado de 2x2 Então agora estamos aqui na final da Copa Pest Team BR Xamã era um ótimo adversário Cara, ele jogou demais, demais lá na casa dele Aqui ele não conseguiu, ele errou muito gol, ele jogou também bastante contra mim aqui no meu canal Mas ele errou muitos gols, o que facilitou aí para eu passar de fase Porque eu não errava praticamente nenhum gol quando eu chegava lá na frente E agora a gente vai jogar contra o Bernardo do canal The Games Play Lembrando que essa aqui é a primeira partida E a segunda partida vai ser lá no canal do Bernardo Então logo que terminar essa partida, vocês virem o vídeo aqui Vocês vão direto lá para o canal do Bernardo para assistir a segunda partida Que é lá que vai decidir quem vai ser realmente o campeão Beleza? O Bernardo é um adversário muito forte Ele foi o melhor da competição até agora Eu perdi as duas partidas para ele Quando a gente fez a fase de grupos E ele perdeu, se eu não me engano, duas partidas na competição inteira Então o cara é muito monstro A gente vai ter que botar uma marcação furiosa em cima dele Para não deixar ele jogar ali com os atacantes O Mandukit, que é um ótimo cabeceador E o Higuaí, o de bala Então vamos marcar em cima o Bernardo aí Para tentar fazer um ótimo resultado aqui Nessa primeira partida Para depois na segunda partida a gente poder jogar mais tranquilo Tentar fechar o time e só segurar o resultado Para ser o campeão dessa Copa Então bora para a partida Vamos Bernardo Vamos, vamos que vamos, que vamos, que vamos, cara Final dela Copa Pestim BR Meu Deus, a classificação do Chelsea está E, mano Se isso aqui valer Nossa, a classificação do Chelsea está E Se isso aqui valer para o meu jogador, velho Eu estou ferrado, mano Se o meu jogador vier tudo ruim Nossa, meu jogador está tudo mal, velho Nossa, eu acho que ferrou, coisa Dado o início da partida Começa o jogo Chelsea e Juventus Protagames vs The Games Play Tirando aí Não deixa o Monsugui ficar bola Olha lá, abriu para ele Abriu para o Diego Costa Ah, não deu para ele, mano Bola, bola Isso aí Tocante Lá para o Hazard Não, chegou, velho Muito forte para ele Não é uma perdida nisso Meu Deus, cara Olha o ataque dele O ataque dele é foda Tira, velho Tira, tira daí Pelo amor de Deus Não Nossa, velho Quase o primeiro gol dele Não, a gente não pode deixar os caras entrar sim, velho A gente não pode deixar os caras entrar sim Daí arrebenta, mano Olha lá o ataque dele Olha o Monsugui Monsugui é foda Tira daí Tira daí Meu Deus do céu, cara Que pressão foi essa Não chegou no Diego Costa a bola Tira Vai, Diego Costa Vai lá para o Pedro a bola Para o Pedro Vai, Pedro Pedro Goal É do Chelsea Pedro Abrimos o placar O Bernardo colocou o time todo próximo No contra-ataque Pedro com a bola Fugetinho Lá no fundo do gol No ataque games 1 No ataque games 3 0 O que vamos cuidar do tempo de chegar nessa A gente tem que aproveitar os contra-ataques Porque o Bernardo faz os ataques Botando todo o time para cima E sobeu para o Pedro de novo Ah, quase, cara Nossa senhora Ele bota o time todo para cima E o contra-ataque é a nossa arma principal Tá ligado? A gente tem que pegar e aproveitar os contra-ataques O que pode dar bobeira É isso aí Vamos que vamos Tenho medo desses ataques dele Com o contra-atacante Não, não chuta em cima do coisa, velho Bica essa bola É isso aí Vai, Pedro Toca para cima Boa Para o Pedro Para o Kanté Não vai dar para ele Não Marcar Vamos marcar Boa Boa Tira daí Boa bola Boa bola Vamos, Raza Vamos levar a bola Raza Boa Boa bola Ah, caramba Tira daí Boa Isso aí Toque dele É muito rápido Difícil segurar Boa Boa bola Raza Boa Kanté Kanté Lá para o Raza Raza com a bola Cruzou Ah, não deu ali Boa Boa Tirou Tirou Vai, vai Nossa senhora Ele tirou a bola Olha ali o time dele Todo aqui Todo aqui atrás Tira Boa Ó, tirada aí Tira daí Meu Deus do céu Nossa senhora O time está lá atrás Agora Boa tirada Daí Isso aí Tira 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 Que bolão, cara Que bolão Meu Deus, cara Quanto erro de passe O cara O cara está em cima O cara está em cima Não tirava Não tirava Isso aí Segura a bola Que o jogo é nosso Segura goleirão Segura goleirão O jogo é nosso goleirão Isso aí Boa, Matilde Que bolão Lá para o Pedro Lá para o Pedro Essa bola Para o Hazard Gol É do Chelsea Hazard Para o Chelsea Volta em Games 2 É Games Play 0 Isso aí Já vem Isso aí A gente está em casa Primeira partida Temos que fazer Um resultado positivo Não vamos deixar Ele fazer gol Aqui dentro O Matilde Que fez com o Xanã Não vamos deixar Ele descer aqui Apesar de ter A gente Passado do Xanã Foi muito perigoso Ter deixado ele fazer Um gol no final Isso aí Vamos que o primeiro tempo É nosso Não pode deixar Ele virar esse jogo Ah, meu Deus do céu Não, não, não Não deixa Não deixa Tomamos gol Porra Ah, no final Do primeiro tempo Não podemos Tomar gol em casa A gente não pode Tomar gol em casa Ah, Mazuquite Não dá Não dá para Ratear o Mazuquite Não dá O cara é muito Muito finalizador Botou no pé dele Na cabeça do cara É gol, tá ligado Tipo Mas estamos lá O resultado ainda é nosso A gente não pode Se abalar por um gol A moral é a gente Fazer mais Fazer mais gol E não se abalar Vamos para cima Vamos para cima Ela arrasa Terminar o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Chelsea 2 Juventus 1 No Tag Games 2 The Games Play 1 Vamos que vamos Cara O jogo aí É nosso É positivo para a gente Dois chutes Dois gols Então não vamos Não vamos perder Essa chance Boa Boa, boa bola Não cara Errou errado Ah, tocou errado Vai errado Vai errado Chuta Não acredito nisso Ah, velho Para fora Olha aí Ele botou de bala Agora Agora que ele botou de bala Agora o negócio Vai ficar louco O bala é monstro Boa Ah, não passou lá Cara Ele tem mil Mil reservas Para botar ali, né Eu não tenho nenhum Atacante reserva Ah, que beleza Vai para o Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Não desiste, cara Não desiste do lance Vai para o Hazard De cabeça Na trave Não Na trave Essa bola, velho Não estou acreditando nisso Não estou acreditando nisso Era para a gente ter Matado o jogo ali, velho Agora Agora vai vir com tudo Agora vai vir com tudo Não, não deixa cruzar Não deixa cruzar Isso aí O cruzamento dele é fatal Boa Boa, boa bola Para o Pedro Para o Diego Costa Nossa senhora, velho O jogo está lá e cá Para o Hazard na bola Ai, Hazard Perdeu a bola aí, cara Não, não Pode perder a bola aí, velho Errou, errou Mas ele também errou o passe Vai lá para o Pedro A bola Vai lá para o Pedro A bola Já cruza aí Para o Diego Costa Não deu Nossa, velho A gente está errando muito gol Cantei Defendeu o Buffon, velho Defendeu o Buffon A gente está errando muito gol A gente está errando muito gol Isso aí não pode acontecer Isso aí pode ser fatal depois Boa, boa Boa que é nossa Por Hazard a bola Ah, tentei dar meia lua Mas não deu para completar Caralho, mano Está muito fechada a marcação dele Boa Para o Pedro Não deu também essa bola Para o Diego Costa Bateu Defendeu o goleiro Em dois tempos Ele consegue afastar a bola Na hora certa O time demorou demais Para organizar o contra-ataque Desperdiçado A jogada É bom contra a bola Mas não deu Tira daí, bola Tira daí, velho Tira daí, velho Não Isso Vai tocar para o cara Não 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 Aí não, né, velho Pô Jocar a bola no pé do maluco, velho Tu está louco Caralho, mano Vamos botar Sei lá O ofensivo Contra-ataque Já está Alcanço de apoio E vou manter a formação Não vou botar mais flexível, não O Bernardo tirou o quadrado Tá bom, cara Eu prefiro o quadrado Que o Azamoa Ah, velho Tocou errado Porque o quadrado, mano É muito rápido O Azamoa está meio rápido Está brincando comigo Boa, Courtois Boa, Courtois Segura esse jogo que é nosso Segura esse jogo que é nosso Mas 2x1 Não tem nada ganho 2x1 não tem nada ganho 1x0 lá Eu acho que dá ele Se eu não me engano É, 1x0 lá dá eles Mas um empate também lá É nosso, né, velho Apesar que é difícil Da empate no pé, né Ah, não deu Meu Deus do céu, velho Não deixa o cara passar, velho Livre Ah, pelo amor de Deus Meu Deus, cara Que rateada é essa? Deixou o cara livre Mas estão ficando loucos, mano Ah, empatar na primeira partida É perdição, velho É perdição Ah, pelo amor de Deus Que que é isso, Zaga? Que que é isso, Zaga? Deixou o cara passar livre Isso aí não existe, cara Isso aí não existe Pelo amor de Deus, velho Ah, não acredito nisso O cara fez dois gols aqui em casa Daí é foda Só falta eu perder aí nessa partida Daí eu até desisto Vai Pedro, toca essa bola Ah, não correu, velho Parece que estamos ganhando, né? Parece que estamos ganhando Esse jogo Vai Pedro, vai Pedro Ah, pelo amor de Deus Empatamos, velho Não acredito nisso O jogo estava a ganho Estava a ganho o jogo A gente deixou o cara empatar no final Agora a gente vai ter que disputar lá na casa dele Vai ser mais difícil ainda Pra... vai ficar lá então a final A final vai ser disputada lá Quem ganhar a partida é campeão E pra ir pros pênaltis é só eu empatando lá 2x2 Então acompanha lá a segunda partida No canal do Bernardo Vai estar o link na descrição Pra ver a final da Copa Pestim BR Beleza, então é isso aí Quem gostou, deixa o like Se inscreve no canal Quem não conhecia ainda Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço a todos E falou!